Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Onde que eu coloquei minha tesoura? Vim mostrar pra vocês as novidades que chegaram aqui na loja. Tô gravando aqui no meu quarto porque é o lugar que tá com mais iluminação. Eu tô mexendo na loja ali, gente, na sala que eu tô fazendo a loja na minha sala. E eu vou mostrar pra vocês, tô gravando tudo, mas enfim, tiveram três pacotes, ó. Um pacote, dois pacotes, ai, 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 socorro, três pacotes, tá? E eu vou abrir com vocês. Eu quero abrir esse daqui primeiro, o menorzinho, porque... Enfim, gente, eu tô muito ansiosa por esse pacote. Vocês não têm noção de como eu estou ansiosa pra abrir esse pacote. E é isso. Eu tô muito eufórica em relação a esse pacote. Eu vou abrir devagarzinho aqui, gente, porque tem medo de rasgar as roupas. Fala aí pra mim, gente, como estão as vendas aí. Eu preciso contar pra vocês do milagre que tá acontecendo aqui na minha loja, viu? Gente, eu já amei. Só de olhar, assim, de longe. Eu pedi, gente, muita peça com estampas inspiradas na farm agora pro verão, pra montar conjunto. Enfim, desse fornecedor, gente, eu comprei pra testar antes de ir pra lista. Então, eu tô testando, eu tô testando ele, mas eu de cara, assim, eu já amei ele. Então, eu pedi poucas peças, né, porque se eu não gostasse, ia ser poucas peças. Mas, graças a Deus, gente, deu tudo certo, ele entregou certinho. E esse fornecedor, gente, eu tava até contando pra Daiane. Ele foi muito, muito honesto, assim, porque não ficou muito caro esse pedido. Ficou duzentos e pouquinho. E, ainda assim, eu esqueci de passar os dados do ônibus pra ele. Era uma e meia da manhã, ele me ligando. Sabe, muito honesto, gente. E, de novo, o contato do ônibus, que ele precisava me entregar as peças. E eu vou mostrar pra vocês, gente, as peças que eu pedi pra ele. Né? Como eu disse pra vocês, pedi pra testar, mas eu tô encantada. Gente do céu, que qualidade impecável, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu pedi, crópede, com estampa da Farm. Peraí, ó, que eu tô gravando. Gente, olha só. Que lindeza. Eu vou fazer depois o provador pra vocês verem. Mas, ó, ele tem essa manga aqui, com elástico. Ele tem lá a tex atrás. E na frente, ele é duplo, ó, gente, por dentro, ó. É duplo, ele é forrado. E eu achei muito bonito. Olha que bonito, ó. A estampa, gente. Olha essa estampa. Eu comprei uns shortinhos pra fazer modelo junto, sabe? Pra fazer... Como fala? Conjunto. Ó, eu vou te mostrar pra vocês outra estampa deles. Olha que lindo, gente. E não amassa. É aquele tecido de alfaiataria. Sabe, ó? Esse daqui com shortinho, gente. Olha que lindo. E aí, ó, ele é duplo. O forrinho dele eu achei muito bonitinho. Não tem bojo, mas dá pra usar tranquilamente com um sutiã. É. Sem alça, né? É. E eu até prefiro, porque eu tenho muito, muito sei, gente. Aí fica, tipo, o bojo aqui e o peito pra baixo. Ó, esse daqui é um outro modelinho. E ele também, ó, é forrado, gente, ó, no peito. Ele é nessa estampa aqui. Eu gostei muito da estampa dele. E ele é de amarrar assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Assim. Eu vou fazer provador. Mas, gente, olha que lindo. Perfeito. Nossa, eu achei muito lindo. Com uma calça pantalona. Ou com um shortinho, assim. Incrível. Eu pedi ele também, gente, nessa estampa aqui. Pra fazer conjuntinho com shortinho de alfaiataria preto. E eu acho que vai ficar perfeito também. Fica uma combinação muito bonita. Olha, gente. Tô encantada com a qualidade deles. Olha só. Muito linda a estampa. Muito linda. Depois eu vou fazer, gente. Que eu vou até mostrar pra vocês. Que eu fiz um bem bolado pra fazer um provador ali. Coloquei o espelho camarim. E deixei o mais clean possível, né? E vai dar certo. Aí, gente. Eu pedi outro. Na mesma estampa. Porque essa estampa. Teve um dia que eu trouxe ela de um outro fornecedor. Nessa mesma estampa. No ano passado. E eu vendi. E veio muita gente atrás dessa estampa. Então, eu sei que é uma estampa que o pessoal vai gostar. É um outro modelinho, gente. Olha só. Ele tem esse franzidinho. Tá muito parecida com a coleção nova da Farm. Vocês já viram a coleção nova da Farm? E olha, gente. Como eu sempre digo. Qualidade. Eu prezo muito qualidade. Mesmo que eu pague um pouquinho mais caro na peça. Eu prefiro por causa da qualidade. E aqui um outro, gente. Naquele mesmo modelinho ali. Dessa estampazinha aqui, ó. Que tá muito linda também. Não é nada muito... Né? Cheguei. Mas é bonito. E aí, gente. Eu trouxe um conjunto. Um só. Pra ver como vai ser a saída, né? Porque era uma peça mais... Conjunto. Ele costuma ser um pouco mais caro. Mas eu já tô assim, gente. Encantada. Porque a estampa perfeita. Vou mostrar pra vocês. Olha, o modelinho do crópede é o crópede franzidinho. Tá vendo? E ele tem essa estampa que parece bordadinho, ó. Parece bordadinho. E aí, vem a saia. Olha essa saia, Brasil. Olha essa saia. Ela tem um babado com o mesmo... Mesma estampa. E ela tem esse detalhezinho, ó. No... No... No negocinho aqui de amarrar. E eu achei muito lindo esse detalhe. Muito lindo mesmo. Detalhes que fazem a diferença. Gente, esse tecido tá incrível. É tecido igual dos shortinhos de alfaiataria. Poliester com elastano. Muito, muito bom. Vamos abrir agora, gente. É o segundo pacote. Desse aqui. Não sei qual dos dois que é o do short. Mas eu espero que seja esse. Pra vocês verem. Pedi reposição daquele short lá. Que eu gostei muito da qualidade deles. Lembra, gente? Que eu mostrei no outro vídeo. Que o fornecedor foi pra lista. Que eu tava testando. E ele foi pra lista, né? Então. Eu pedi reposição. Porque vendeu os três. E teve muita gente atrás. Principalmente do preto. Então, vocês vão ver. Que eu pedi bastante preto. Porque o preto é vida, né? O preto vende igual água mesmo. Pedindo pink, no roxo. Já pensando em fazer conjunto com esses cropped. Fazer os provador. Né? Porque, gente. Aqui na minha loja. O que vende é provador. É o marketplace. Mas, assim. No Instagram. A única coisa que eu consigo fazer. Que eu vendo no Instagram. É. Provador. Então, gente. Olha só. Eu trouxe, ó. Bastante no preto. Isso aqui é tamanho G. Então, eu trouxe uns quatro ou cinco no G. Porque o G vendeu também. Veio gente atrás. Gente. Olha esse roxinho aqui. Foi minha madrasta que pediu. É uma encomenda. Olha só. Vocês não tem noção da qualidade. A qualidade dele. O tecido. Olha só. Ele tem bolso, gente. Olha a qualidade da costura do bolso. Olha aqui. Olha a qualidade da barrinha. Eu achei incrível a qualidade da barrinha. Por dentro e por fora. Assim. O material. Muito gostoso. Muito, muito bem acabado, gente. Olha aqui o acabamento. Então, assim. Antes eu focava no preço. Hoje em dia eu foco na qualidade. A gente vai aprendendo com os erros, né? E aí, gente. Eu pedi no pink. Tá vendo, ó? No pink. E eu tinha pedido no azul. Mas aí não tinha. Ela substituiu pelo lilás. Pelo lavanda, né? Mas vocês viram que veio bastante preto, né? Colorido mesmo. Veio só assim. Olha, gente. Esse aqui eu acho que ele é um M. É um M. É um M. Olha só. Que lindo. Muito bonito, gente. Muito bonito. E acabou. Também, né, Bruna? Quantos shorts você achou que ia vir no pacote? Pedi 10, gente. Pedi 10 shorts. Porque vendeu. E aí, gente. Aqui tem os meus criatinhos crópedes da Farm. Que vai pros conjuntinhos de R$59,90. Sabe aqueles conjuntinhos mais simples? E agora eu só preciso, gente, procurar os shorts pra fazer conjunto. Mas aí também tem um shortinho que eu vou pedir. Que ele é um shortinho mais... Ele é de alfaiataria. Mas ele tem um preço mais em conta. E aí eu vou fazer também os conjuntinhos de R$89. Ou de R$79. Vamos ver. R$69,90. Eu acho que dá. Até R$69,90 dá. Pra... Pra fazer esses conjuntinhos, gente. E aí vocês vão ver só. Conjuntinho sai muito aqui na minha loja. Gente, eu pedi 20 crópedes com estampas Farm. Que o mínimo era, acho que, 30 peças. Mas eu fiquei chorando lá e ele deixou por 20, né? Porque eu falei, moço, pelo amor de Deus. Eu não tô conseguindo viajar. Não tô mesmo, gente. Tô pedindo tudo pela internet. Por isso que nessas horas é bom a gente ter os contatos dos fornecedores certos, né? E confiáveis. Então, gente, olha aqui. Tcharam! Vou mostrar pra vocês as estampas que vieram. A Priori. Eu gostei do crópede porque ele é forrado também, ó. Ele é forradinho. Ele é um suplex. Ele estica. Então, eu acredito que ele vai vestir até um 44, tá? Eu achei muito bonito. Olha só, gente. Essa estampa. Agora, fala sério. Olha só. Olha isso. Vou fazer umas combinações, assim. No primeiro momento, até eu pedir até chegar esses outros shorts, né? Olha, gente. Que lindezo. Nem sei se existe essa palavra, né? Esse daqui ganhou meu coração. Eu pedi duas estampas dele porque é muito lindinho, gente. Já pensou isso aqui com um shortinho pink? Que graça que não vai ficar. Olha. É óbvio que eu vou vender ele a bolso também, tá? E, gente, o que eu achei legal. O forro acompanha a tonalidade. Tipo, ó. Os que são clarinhos, né? Com forrinho branco. Eu achei muito bonitinho, ó. Mais uma dessa. Mentira, que eu pedi três estampas iguais. Olha isso. Mas eu pedi porque uma dessas vai ser pra mim. Que, olha. Ai, tô encantada com essa estampa. Muito bonita a estampa. Eu gostei muito. Olha, gente. Essa estampa aqui, ó. Dois dela. Duas, né? Dois não. Duas. Olha, gente. Que lindezas esse daqui. Eu achei muito lindo esse daqui. Muito lindo. Olha, gente. Que perfeição. Esses croppedzinhos, ó. Pedi nesse daqui também. Pedi duas. Eu achei muito bonito. Pra fazer conjuntinho com aquele shortinho lá. Eu acho que vai ficar uma graça. Olha, gente. Esse daqui também, ó. Que bonitinho do Tucano. Eu achei muito bonito. Eu sou suspeita de falar porque eu amo estampa. Eu sempre amei. Sempre amei. Até eu gosto muito. Eu falo muito que eu gosto muito do Nordeste. Porque ela tem muita cor, né? E eu sou apaixonada por cor. Eu amo o Nordeste por conta disso, gente. Olha. Aqueles eventos que tem lá em Recife. Ah, eu sonho com esse Recife. Ó. Muito lindos, né, gente? Olha essas estampas. Essas cores. Que perfeição. Olha. Olha essa, gente. Que linda. Olha isso. Olha que linda, gente. Olha atrás. Ó. Que perfeição. De dois desse. Tá? E aí, gente. Veio mais estampas ainda diferentes. Veio. Olha essa aqui. Perfeita. Olha essa daqui. Essa daqui tá bem bonita, né, gente? Gente, vocês não imaginaram agora? Com um shortinho. Num tom de lilás. De lilás não, gente. De nude. Que bonito. Ou um verde. Também um verde fluorescente. Vermelho. Combina também. E esse daqui também. Que eu achei muito bonito, ó. Nessa vibe aqui. Ó. Veio dois iguais. Que eu pedi dois iguais. Então, gente. Essas foram as novidades da semana. Muita coisa linda, né? Gente. Incrível. Olha isso. Ah, não. Eu tinha que tirar uma foto. Não tira. Eu ia tirar uma foto pra poder postar. Mas não tira. Enfim. Eu vou fazer provador. Vou postar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixa um like. Fala aqui pra mim qual peça vocês mais gostaram. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.